Vem a perna! Vem perna! Chega de saudade nesse lugar! Chega de saudade Que espera de fazer um tempo bom Todas as folhas mudam suas cores Sua face é uma máquina do sorriso Todas as vias Ficadas num espaço sideral Somos tão pequenos pra entender Quando o sol toca os olhos Logo temos que fechar Toda vez que tocam Os sinos vai gerar Toda vez que ouvem os sinos Vai pensar Chega de saudade Chega de saudade Chega de chorar O que já passou Chega de saudade Chega de saudade Chega de chorar O que já passou Chega de saudade 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 Vem a perna! Vamos fazer uma festa! Chega de saudade 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 Música 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 Anuncia a nova aérea espacia Regulia em si mesma Quando o céu grita a galinha Começar a escurecer Chega de saudade Chega de saudade Chega de chorar O que já passou Chega de saudade Chega de saudade Chega de chorar O que já passou Chega de saudade Chega de saudade Chega de chorar O que já passou Chega de saudade Chega de saudade Chega de chorar O que já passou Chega de saudade Chega de saudade Chega de chorar O que já passou Chega de saudade Chega de saudade Chega de chorar Tanta dor